Gente, começando pela terceira vez... Gente, começando pela terceira vez essa fase... Confesso que estou por aqui mesmo... Por aqui mesmo... Eu não estou conseguindo passar dela... Não estou conseguindo achar o caminho... Eu não acho o caminho... Cadê o caminho? Eu não acho... Bom, vamos lá... Vamos tentar descobrir agora... Bala nesse monstro! Vamos acima de terra! Bala! Estou comendo o meu camarada? Não sei gente, porque eu acabei de comer um cachorro quente... Agora eu comecei hoje... Hoje é 19 de abril... Comecei uma dieta... Vamos lá... Dieta já! Para ver o que é das diretas... Já! Não sei lá que nem foi... Eu nem nasci... Ou se eu era... Eu era piratizinho... Eu nasci em 2007... Bom... Estou fazendo dieta já! Pode emagrecer gente... Se você olhar uma foto no Facebook... Já está no ar... Porque... Esse vídeo está sendo feito em abril... Não sei quando ele vai ser upado... Na internet... No Youtube... Como você está assistindo agora... Não sei a data que ele foi upado... Ele vai ser upado... Eu comecei a dieta já... Dieta já... Requer você não comer nada... Para emagrecer gente... Se você entrar no Facebook... Na minha página... Você vai lá... Nas fotos... E ver as fotos de abril de 2014... M4 significa mês 4... Abril... O cílio bota o M... Antes das fotos... M significa mês... Você vai lá... Você descobre... Vê minha barriga... Esse desgraçado... Esse monstro... Vamos lá... Acelera... 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 Ele é Elias Cunha... Acelera... Estou falando aqui... Como se estivesse na rancorilha... Acelera Elias Cunha... Carmajadon... Atropelha esse cara... Tem um jogo que se chama... Carmajadon... Nunca joguei não... Eu já vi uns vídeos dele... Carmajadon... Que foi proibido... A nível estadual no Brasil... Parece... Parece... Que a nível federal... Pode se proibir... O jogo... A Constituição... Não permite... Mas se todos os estados... Proibirem... Pode... Lembre-se... Essa... 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 Essa ideia do governo... Eu acho que... Obra... 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 De qualquer pessoa... Seja videogame... Livre... Só pode ser proibido... Se motivar... A pessoa a fazer crimes... Como o próprio... Carmajadon... O Carmajadon... Acho que não fez motivo... A pessoa a fazer crimes... Bom... Eu errei aqui o caminho... Ele foi um Carmajadon... Porque eu fui pelo cara... Eu fiz um Carmajadonzinho aqui... Cadê o caminho? É por aqui... Estou nem olhando para a busca... Porque eu fiquei... Eu fiquei irado... Eu fiquei... Fiquei... Fiquei dando a volta aqui nesse mapa... Pra quem não sabia o caminho... Isso... Já foi três vezes... Duas vezes... Agora é a terceira... Caiu... Pedra... Poxa... Eu estou irado com essa fase aqui... Com essa fase... Com o jogo não... Com essa fase... É rebelião... É rebelde mesmo... Eu estou irado com essa fase aqui... Pelo amor de Deus... Estou irado... Com essa fase aqui... Com essa fase aqui... Me deixou irado... Irmão... Sai do meio cara... Pum... 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 Vá... Acelera... 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 Isso... Pum... Pum... Matei o monstro... Eu acho... Matei... Esse grandão aqui... Eu estou irado... Estou irado... Sai do meio cara... Sai do meio cara... Pum... Estou irado... Com a paciência... A terceira tentativa de gravar o vídeo... É a primeira vez que socorre nesse jogo... A primeira vez que socorre... Olha só... Sai do meio cara... Sai do meio cara... Mais... Acelera... 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 a minha santa paciência os autos caí na primeira vez que isso ocorre na minha terceira tentativa gente, porque na minha primeira e segunda tentativa eu passei aqui com o carro, obviamente eu parei bem aqui, porque que não dá mais pra passar aqui no carro, para nesse grandão, toma bala cara, toma bala cara, porque eu tô irado com essa fase, porrada nesse grandão, eu tô irado com essa fase aqui gente, com essa fase, eu tô parecendo uma raiva, eu tenho que parecer uma raiva, irmão eu tô irado cara, tu morre cara, não atira em mim não cara, irmão eu tô irado, olha só o que tá ali, eu tô irado cara, eu tô parecendo uma raiva muita gente, toma bala cara, toma bala cara, cara, bala e bala, meu irmão, meu irmão, meu irmão que é isso, o que é isso, o que é isso, mano eu tenho que tá parecendo irado gente, porque eu tô irado mesmo nessa fase aqui ó, essa fase não é com o rango não gente, deixa claro o que é com essa fase, salvando, vamos lá, vai, pé de chinelo, o carro é pé de chinelo, vai pé de chinelo, vai pé de chinelo, vai pé de chinelo, acelera pé de chinelo, não eu lembrei agora das comédicas que eu falo no Gris of War em alguns outros jogos de estilo, segura Raimundo, poxa vida quem tá metendo bala em mim, eu tô com a vida lá embaixo gente, Putz grila Putz grila, eu estou com a vida lá embaixo Putz grila, a vida lá embaixo Aqui não tem uma vidinha, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, joguinho de terror Aqui não tem uma vidinha É um joguinho de terror, você não mostra aí? Pelo amor de Deus, aqui não tem vida Ah é, um colete, fuleiragem, ó gente Peguei o colete fuleiragem Tem um míssil, olha só Mísil Vamos lá desses escadas, peguei um colete fuleiragem, ó Putz grila, eu estou irado, ó gente Com essa fase aqui, estou tentando passar a terceira tentativa A terceira tentativa que eu falo é porque de ir ligar e ligar o videogame, gente Não é morrer não, morrer morrer por amanhã centenas Então é centenas em termos de margem Mas em termos de ir ligar e ligar, sair do jogo, botar no membro XBOX Voltar é a terceira aqui, gente Vamos lá, vamos lá, olha só quem que tem aqui Asa Delta Vamos lá, é nóis, é nóis Olha o cara aqui Bala nesse cara Vida Vida Aleluia, 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 aleluia Vamos lá, galera Será que eu passo agora? Droga, a nave está metendo palha em mim, ó Vou morrer Droga de helicóptero Helicóptero Poxa, helicóptero Droga, helicóptero Helicóptero Estou fazendo graça, se você não reparou Estou fazendo graça Falando em Raimundo, olha só quem apareceu Bala, 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 bala Bala nele, bala nele, bala nele Toma Raimundão Gente, Raimundão, se você não está familiarizado com o meu canal Esse cara aí O cara que mete bala em mim Eu atiro, atiro, atiro de Raimundão Raimundão, o cara está atirando em mim Eu que estou metendo bala Tanto faz, estou fazendo a mesma coisa Bala no Raimundo Tu se segura, Raimundão Bala no Raimundo Zombies everywhere Não é zumbi não, mas é monstro Vamos dizer que é lá, é zombie-like Será que o caminho é por aqui Bala nesse cara Esse cara aqui Torreta, bala nele Cabou munição Cabou munição Droga Droga de munição Que inferno Droga, eu estou irado gente Eu estou puto com essa fase aqui Bora, bala no Raimundo Vai com o meio no Raimundo Vai com o meio no Raimundo Joguei cremado sem querer Putz grila Caramba, eu tenho que me cair no meu arrebeio Parece que eu ralo Putz grila Droga Droga Gente, eu não consigo passar dessa fase Não consigo não passar agora Bala 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 Segura essa cara Segura cara Matei Corre, corre, corre Porque eu não consigo Corre que o negócio é sério Corre que o negócio é sério Corre que o negócio é sério Bala nesse cara Bala nesse outro cara que corre Corre Prepara Tio Aquela música né Prepara O cara me matou Tio Dado Checo Ele Foda Nossa O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Estava cheinha Depois eu morri Vamos lá de novo Attempty Numbers 100 Cara Tu te prepara Bala nesse cara Raimundo Vamos sair correndo Que não há necessidade De vir Para Esses caras De vidas Lá embaixo Esse é o drama Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O drama da fase 8 Você viu o vídeo da fase 8 Meu Deus do céu O drama da fase 8 Vamos lá Vamos lá Nós na live Para nesse cara Putz Grila cara Sai de perto de mim Sai da minha aba Sai pra lá Você conhece essa música Sai da minha aba Pois é Sai da minha aba Sai pra lá Não sei o restante da letra Sai da minha aba Sai pra lá Ah droga Você tá ouvindo aí o som? O som Pala no Raimundo Se tu segurar Porque o outro Lá Tá indo Que eu tô morrendo Eu não passei Eu tô assim Com os braços abertos A câmera não pega O XBOX Apareceu no playstation Para nesse cara Vou pegar um fórum Aí Vou pegar um fórum Ah meu Deus O que que tá acontecendo Com esse jogo? O que foi que eu fiz nesse jogo? O que foi que eu fiz nesse jogo? O que é? O que é que eu fiz agora? Agora eu tô morrendo Sem mais nem menos Que eu fiz nesse jogo Meu Deus do céu Quinze minutos já Droga Salvo eu morri E agora Ah eu vou dar uma mecha Oi meu Deus do céu Te desviram hein? Que bug foi esse? Vai corre cara Corre cara Corre Droga Eu tô puto com essa fase Droga Entra nessa casa Nessa casa deve ter vida Droga gente Meu psicológico Tá totalmente abalado Gente Com essa fase aqui Essa fase que ela Ela fez um ataque psicológico Em mim gente Impressão psicológica Ataque psicológico Impressão psicológica Pelo amor de Deus Eu não aguento mais não Vai troca Droga De cara Tem um cara Droga Tem cara atrás Tem cara frente E agora Como é que passa Tem que passar E agora Como é que passa Vai corre Vai corre DROGA 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 Ah Não tá dando Pra passar Mais Gente Não tá dando Mais pra passar Gente Não tá dando Mais pra passar Gente Não tá dando Mais E agora O jogo O jogo tá roubando O jogo tá roubando Ai gente Infelizmente O jogo resolveu roubar O jogo tá roubando Ai O safado tá me deixando irado O safado E agora E agora Eu tô no fácil Ah meu Deus do céu Agora não quer carregar o jogo Ah meu Deus do céu 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 Foi que eu nunca carregar o jogo Gente Foi que eu fiquei sem julgo Meu Deus do céu Essa fase Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Agora o bug Agora o loading Carregamento O bug foi esse Ficou Talente No geral Gente O O X Griller Pelo amor de Deus Aqui é o Colete Salvador Vamos lá Bala Vai levando bala Vai levando bala Cara Vai levando bala Cara Corre 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 Entra na casa Corre Corre Caramba Corre Caramba Vida Vida Caramba 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 Vai Vai que é tua Vai que é tua Vai que é tua Passei Cacete Aleluia 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 Passei Droga Essa fase Não deixou o puto Da vida Gente É a terceira vez Que eu Entro e entro No jogo Para tentar Gravar o vídeo Gente Obrigado por assistir Espero que você Comente Que você tenha Cantado Que você tenha Rido E até o próximo Comente Goste E até o próximo Vídeo Tchau 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 O que é isso?